São estreitos os caminhos que nos levam à vida. Esta é uma frase que está no Evangelho de hoje e ela se confirma na experiência que nós temos. Toda vez que você se propuser a conquistar alguma coisa, terá de naturalmente viver as exigências que se colocam entre você e aquilo que você pretende alcançar. Porque tudo na vida é processual. É assim que evoluímos no trabalho, nos estudos, na vida afetiva e também na vida espiritual. A vida a que Jesus se refere é a vida eterna. Mas não se trata de esperar somente por um bem futuro, mas um bem que já experimentamos agora. Afinal de contas, toda vez que eu me disponho, auxiliado pela graça divina, a construir a vida eterna, eu necessariamente inicio em mim uma vida virtuosa. Vida virtuosa é vida qualificada. Dentre as muitas virtudes que a vida cristã nos exige, a perseverança se mostra com incrível força de transformação, pois quem sabe aonde quer chegar e o que quer conquistar, saberá enfrentar as dificuldades que são inerentes ao caminho. Não desanime nem perca a esperança diante dos estreitamentos que a vida exigirá de você. A porta estreita de hoje não é definitiva. Ajeite-se, passe por ela. É de passo em passo que a gente consegue vencer grandes distâncias. Música 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 Música